E aí E aí E aí E aí E aí 97 release o level salve salve galera chegando aqui mais uma missão mais um desafio fazer missões para o garoto garoto você encontra ele aqui em valentine se você não falou com ele ainda você vai ter que ir lá em fratnick ele fica lá e a gente vai contratar a missão de modo livre botando para quebrar o que O que é isso? Hoje eu estou de almofadinha E almofadinha A facilidade é reduzida e o vermelhinho não some Eu estou seguindo o GPS Como sempre eu sigo A lei Ah o senhor está indo de trem Faltou para não dar movimento Faltou para não dar movimento Lembrando A gente faz rápido O vídeo não fica muito longo Mas a hora que vocês for fazer Esperem o último minuto Para vocês ganharem O suficiente Aí Faltou 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 Faltou